Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcelo Nery. Então, vou fazer uma, como foi anunciado, uma apresentação sobre desenvolvimento inclusivo sustentável no Brasil, em termos de pergunta, desenvolvimento inclusivo sustentável, desenvolvimento social, falar um pouco de umas tendências de longo prazo do Brasil, mas enfatizar os últimos acontecimentos, nós, assim, pegando pesquisas mais recentes sobre a evolução da renda das pessoas, tentar entender o momento brasileiro a partir de dados objetivos e subjetivos sobre a evolução social. Então, deixa eu pegar aqui. Então, esse aqui é o título da apresentação, desenvolvimento inclusivo sustentável, começar com uma tendência de longo prazo. É uma visão global dessa questão. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer aqui, acho que a gente tem muita essa discussão de classe média, o que é classe média, nova classe média, mais recentemente. Então, eu queria fazer uma comparação da distribuição brasileira em relação à distribuição de alguns países, vis-à-vis da distribuição do mundo. Então, essa aqui é em cima do trabalho do Milovitch, um livro da Heves and the Have-Nots, publicado recentemente. Então, essa é a distribuição de renda americana. Isso aqui é quantos por cento da população americana está abaixo desse ponto. E aqui é a distribuição de renda mundial. Então, no vertical mundial, aqui é americano, ou seja, é de 5% e 5%. Então, os 5% mais pobres nos Estados Unidos têm 60% da população mundial mais pobre do que ela. Então, essa aqui é a distribuição da Índia. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é da China. Essa aqui é da Rússia. Então, a gente pode ver por essas curvas que qualquer que fosse a linha de pobreza, ou a linha de riqueza, ou a linha de classe média traçada, a gente pode dizer que os Estados Unidos é mais ricos que a Rússia, que, por sua vez, é mais ricos que a China, que, por sua vez, é mais ricos do que a Índia, para qualquer que seja a medida de renda utilizada, a linha de corte utilizada. Obviamente, a gente quer saber onde é que está o Brasil, nesse gráfico. O que os dados mostram? O Brasil é essa linha azul, próximo do 45 graus. Na verdade, o Brasil está em todas as partes. O Brasil está entre os mais pobres dos pobres, indianos, e não muito distante dos mais ricos russos, dos abastados russos. Então, essa é a distribuição de renda brasileira. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que a distribuição de renda brasileira é uma distribuição parecida com a distribuição mundial de renda, porque está próximo dessa linha de 45 graus. Na verdade, se você pegar o PIB per capita brasileiro, ele é 91% do PIB per capita mundial, e a desigualdade brasileira é um pouquinho menor também, 90 e poucos por cento, do Gini mundial. Então, a distribuição brasileira era próxima do mundo. Esse ponto é importante. Classificação de classe média, não vou tratar muito de classe média aqui, mas, quer dizer, é usual a gente trabalhar com a medida de classe média americana, o que figura no nosso imaginário, mas, se a gente falar de uma classe média americana, 60%, nem a mediana cruza a distribuição de renda americana. E aí o ponto é que a distribuição de renda brasileira é uma boa medida da distribuição de renda mundial, e, se a gente busca, vamos dizer, definir, vamos dizer, classe média de acordo com o Brasil, como a gente fez, a gente acaba achando o mundo, não é a classe média americana. Então, é um pouco... Vou passar rapidamente, que se não... Então, o Brasil é a maquete do mundo. Não vou me ater muito a esse ponto. Essa é a distribuição de renda brasileira, de acordo com as grandes pesquisas, até 2011. Depois eu vou atualizar isso de 2011 para frente, para em 2011, que é a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras do Domicílio, tem a melhor pesquisa em bases anuais. Então, a distribuição de renda brasileira, desigualdade de renda medida pelo Gini, que varia de zero a um, quanto mais próximo de um, mais desigual é o país. Ela aumentou bastante aqui nos anos 60, na época do milagre. Anos 70 aumentou um pouco, anos 80 aumentou um pouco, anos 90 ela caiu um pouco e caiu bastante na última década. Mas, basicamente, ela voltou a um ponto parecido com o que é que ela era em 60, de volta para a desigualdade dos anos 60. Mas é uma queda, vamos dizer, a distribuição de renda brasileira, a rigor, ela só teve duas grandes mudanças. Uma foi nos anos 60, de piora, e outra foi na década passada, de melhora, assim, no sentido de redução de desigualdade. Então, o Brasil passou por um período de redução de desigualdade não trivial na nossa história, nunca antes documentada uma redução de desigualdade tão forte, e mesmo em comparação a outros países, é muito raro você encontrar qualquer movimento similar a esse, em particular, se tratando de Brasil. Então, essa é a redução de desigualdade até 2011. Vou olhar um pouquinho para a pobreza, usando uma linha de 2,50 dólares por dia, próximo da linha do Banco Mundial, das metas do milênio. Então, se a gente pegar de 2003, isso aqui é acumulado, até 2011, se em 2004 caiu 12% em relação a 2003, e de forma que, em 2003 a 2011, a pobreza caiu 57,8%, não é a extrema pobreza, mas é a pobreza, usando uma linha um pouco mais alta. Então, o Brasil, na verdade, ele acabou fazendo os 25 anos da meta do milênio, de reduzir a pobreza à metade, fez em oito anos. Então, essa é a trajetória da pobreza no Brasil. Se eu fizesse, desde 2001, a queda seria parecida, de 57%, porque, na verdade, de 2001 e 2003, se avançou pouco. De 2001 para 2002, a pobreza caiu, e de 2002 para 2003, ela aumentou. Então, ela terminou num ponto parecido. Então, essa é a tendência da pobreza. Se a gente tentar entender o que está por trás dessa redução de pobreza, a gente tem o que a gente pode chamar de um caminho do meio, no sentido de que metade, basicamente, da redução de pobreza se deve ao crescimento de renda e a outra metade à redução de desigualdade, que é uma coisa pouco usual, normalmente. Crescimento é o fator preponderante. E, normalmente, em dois terços dos países, a desigualdade está aumentando. Ou seja, a desigualdade joga contra, em geral, a redução de pobreza em dois terços dos países do mundo, no caso do Brasil, outros países da América Latina. É meio a meio, 52% desigualdade, 48% crescimento. Nesse período, aquela queda de 57%. Então, aqui, o fio condutor da minha apresentação são as recomendações da comissão do Stiglitz e Sen, e Fitocir. Eles participaram de uma comissão, junto com outros notáveis, eles eram os líderes desse grupo de pessoas que, basicamente, questionou como se avalia o progresso das nações, que era para além do PIB. Quer dizer, será que o PIB é uma boa medida? Então, o primeiro ponto deles é o seguinte, olha, o PIB, obviamente, é fundamental. Vamos olhar para o PIB, mas não só para o PIB. Vamos olhar também para pesquisas domiciliares como essas que eu estou mostrando, a PINAD, outras pesquisas, consumo, renda, vista por pesquisas que vão à casa das pessoas. E até nas próprias contas nacionais, eles falam, vamos usar agregados mais interessantes que o PIB, que leva em conta a depreciação de recursos em geral, recursos naturais em particular. Então, esse é o primeiro ponto, que é mais ou menos a linha da minha apresentação. Então, a gente vai olhar para essas pesquisas domiciliares, comparar com o PIB. Segundo ponto, vamos olhar para desigualdade, que a gente já começou a olhar, não só a desigualdade vertical, mas também entre grupos da sociedade. Vamos olhar para a sustentabilidade desse processo e olhar para medidas subjetivas de bem-estar, aqui representadas para medidas de felicidade. Vamos olhar esses quatro pontos, para tentar qualificar o crescimento brasileiro, se ele é inclusivo, se ele é sustentável, se ele é percebido pelas pessoas usando esse arcabouço. Então, essa aqui a gente já viu, na verdade está... Então, essa aqui é para aquele Gini, talvez fique um pouco claro o que a queda de Gini significa. Isso aqui é por décima, que são os 10% mais pobres, esse aqui são os 10% mais ricos, esse aqui é o avanço acumulado da renda real por brasileiro em cada décima, ou seja, descontando inflação pelo INPC e descontando o crescimento populacional. Então, a renda dos 10% mais pobres no Brasil cresceu 91% em 10 anos, 2001 a 2011, que está errado, aqui não é 2003 a 2011, é 2001 a 2011, e os 10% mais ricos cresceram 17. Então, o Brasil é um país que os mais pobres estão crescendo a velocidade 91% ao ano, em 10 anos significa quase 9% ao ano, fazendo uma conta em juros simples. É um crescimento chinês, porque é per capita, real per capita. Enquanto os mais ricos estão em um país relativamente estagnado. Então, o Brasil passou por um processo de redução de desigualdade muito forte. Então, se você está nessa parte da distribuição, você acha que você está na China, se você está aqui, você acha que você está em um país europeu estagnado. Então, essa é um pouco a história brasileira dos últimos 10 anos. Eu quero atualizar isso, levando isso para mais próximo de agora, para maio de 2013. Então, a renda dos 10% mais pobres cresceu 550% mais rápido, que é dos 10% mais ricos nesse período. Quanto cresceu? Aí tem um ponto importante, que é esse aqui é o crescimento do PIB. Desde 2003, o PIB cresceu R$ 27,7 real por pessoa. R$ 27,7 não é um crescimento espetacular. A renda média das pesquisas domiciliares, seguindo sugestões do Stiglitz, cresceu, Stiglitz, isso aí, fitou-se 40%, quase 50% a mais. E essa aqui é só a média. Então, pelas pesquisas domiciliares, a renda dos brasileiros cresceu muito mais do que as contas nacionais sugerem. E essa aqui é a renda mediana. O sujeito está no meio da distribuição, vamos dizer, o João da Silva, ele cresceu nesse período 65%. Então, depende muito do que você olha, para quem você olha. Se você olha para o PIB, você acha que cresceu R$ 27, a maioria de nós olha para o PIB. Se você olhar para as pesquisas domiciliares, não só para a PNAD, mas várias, você tem uma ideia de que cresceu mais a média. E 65%, quando eu levo em conta um pouco de desigualdade, pegando a renda mediana, levando a pessoa que está no meio da distribuição. Então, esse é o primeiro ponto. Não é que isso é uma coisa bem atípica, isso não é que está acontecendo no Brasil e não está acontecendo em outros lugares, mas é que, na maioria dos outros países, todos os BRICS e países em desenvolvimento, acontece o oposto. O PIB cresce mais do que as pesquisas domiciliares no Brasil. A gente pode discutir isso um pouco, acho que esse é um ponto importante. Agora, vamos olhar mais recente, como eu tinha falado. Esse aqui é... Agora, para olhar mais recente, eu não tenho uma base nacional, eu só tenho uma base para as regiões metropolitanas, seis maiores, que é a PME. Essa aqui é o crescimento da renda média e esse aqui é o crescimento da renda mediana. Então, aqui tem um ponto importante, que é só do trabalho, é trabalho formal, informal, não é só salário, também entra emprego, depois a gente vai decompor esses dados. Então, o que a gente observa é que, em 2012, que foi o ano que o PIB cresceu 0,9, o PIB per capita cresceu 0,1, a renda do trabalho cresceu 5,1, cresceu real por pessoa, cresceu 5 pontos de porcentagem a mais do que o PIB, a mediana cresceu 6,5%. Eu tinha preparado essa apresentação em inglês, achei que... E aí eu tenho um dado mais recente aqui, indo 2012, 2013, até maio, que é onde vai a última pesquisa, esse dado cai para 3 e pouco. Esse dado aqui de 5 e pouco cai para 3 e pouco, 3,44. Isso aqui, então, tem uma desaceleração na média de 12 meses terminadas em maio, comparado aos 12 meses anteriores, tem alguma desaceleração. Acho que esse gráfico a seguir mostra isso. Não, não é isso, é... Deixa eu passar para esse. Esse aqui, se eu pegar médias de 12 meses, pegando cada vez mais um período na frente, andando um mês, a gente vê. Então, aqui é, na verdade, 3,49 aqui, a média e 5,65 a mediana. Então, tem um processo, eu estou pegando uma janela de 12 meses, andando um mês, 12 meses, andando um mês. Então, tem uma desaceleração no crescimento da renda real das pessoas, mas está em um nível bem mais acelerado do que as contas nacionais sugerem. Agora, isso aqui só pega a área metropolitana e só pega a renda do trabalho. E as outras rendas? Isso aqui é uma estimativa real por pessoa, baseado nos dados de cada ministério. A renda da Previdência cresceu 6,14. Isso aqui é em 2012, outubro quanto outubro. Na verdade, esse crescimento é até maior, se eu olhar o ano todo. E a renda do Bolsa Família cresceu 12,2. Ou seja, o 5,1 é relativamente conservador. O 5,1 da renda do trabalho é conservador em relação ao que deve ter havido com a renda total. A gente não tem a medida total pela PNAD, e a PNAD ainda não foi divulgada. Essa aqui é a redução da desigualdade. Isso aqui é uma redução na PMI até mais espetacular do que a da PNAD. Ela cai muito, cai de 0,64 para 0,55. Aqui tem uma certa estabilização nos últimos meses da desigualdade. A renda do trabalho vinha caindo muito. E agora, ela deu alguma estabilizada aqui no final da série. Mas é uma queda de 0,64 para 0,55. O outro era 0,59 para 0,53. Essa aqui é uma queda ainda mais forte do que... Consistente, mas um pouco... Então, tem algum sinal de desaceleração, seja do crescimento, seja da redução da desigualdade, principalmente da desigualdade, mas, vamos dizer, se a gente voltar a esse gráfico, a renda mediana está crescendo bem mais do que a média em todos os anos. Isso é um sinal que é uma outra medida de desigualdade, se comparar a média e a mediana, que a desigualdade está caindo por essa medida, embora a uma taxa menor. No Gini já deu uma certa estabilizada ali no final da série, só a renda do trabalho. Então, discutir a sustentabilidade, trazer os dados mais atuais. Primeiro ponto. Seguindo um pouco as sugestões do Stiglitz e do SEM, a gente dividiu a amostra pela mediana. Isso aqui é um dado que acompanha as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então, a gente está vendo quem estava abaixo da mediana. A mediana é aquela linha, como se fosse a linha do Equador, que divide a metade mais pobre e a metade mais rica, só que, em vez de dividir o mundo em áreas iguais, de ver a população em regiões iguais, em termos de população. Então, a linha vermelha são as pessoas que estavam acima da mediana e caíram abaixo da mediana. Então, de 2002 para 2003, pegando 12 meses, essa taxa de queda era mais ou menos 24%. Isso aqui caiu para 18, para 15, e aqui está em um patamar de 12. Então, de cada 100 pessoas que estavam acima da mediana, um em cada quatro caía de um ano para o outro, agora, um em cada... 12 em cada 100 caem, um em cada oito, mais ou menos, e não um em cada quatro. Caiu a metade disso. Não está no nível mais baixo da série, aqui no final de 2011 para 2012, mas está em um patamar relativamente baixo, apesar da crise. 2012 já é um ano de crise nas contas nacionais, o mercado de trabalho em 2012 ainda estava bastante aquecido. Assim, no sentido de mobilidade descendente baixa e mobilidade ascendente, essa sim no ponto mais alto da série. Esse dado aqui era 18 e ele passa para 30 em 2011 para 2012. Ou seja, nas séries da PME, que começam em 2002, a probabilidade das pessoas subirem nunca foi tão alto e a probabilidade das pessoas caírem em 2011, 2012, de 2011 para 2012, estava em um dos níveis mais baixos, apesar da crise, apesar do PIB. que talvez tentar identificar o que houve, etc. Acho que vou passar isso aqui mais ou menos rápido, não vou passar aqui para não cansá-los. A gente pode voltar. Por que a desigualdade caiu, etc. O que a gente procura responder aqui, eu vou passar para não dar muita informação. Então, um dado bastante importante para entender o momento do Brasil, quanto é que subiu a renda de uma pessoa, de uma família chefiada por analfabeto no Brasil em 10 anos? Subiu 88,6% em termos reais por pessoa. Quanto é que cresceu a renda de uma família chefiada por alguém com nível superior incompleto, pelo menos? Caiu 11,1%. Ou seja, uma diferença de 100%. Umas aumentou 88%. Então, é mais ou menos. A renda do mais educado era 10 vezes mais a renda do menos educado no começo da década. Agora é seis vezes mais. Ainda é muito grande a diferença, mas caiu. Então, isso, na verdade, é a força mais importante por trás da redução da desigualdade no Brasil. É a queda do prêmio da educação. Por favor. O que é que é a educação em 2010? É 2001 a 2011. Esse aqui, porque é PNAD. Tudo que é PNAD é 2001 a 2011, ou 2003, 2011. Esse aqui é 2001 a 2011. Então, esse aqui é o que aconteceu até 2011. E depois? Continua, não continua? Deixa eu passar aqui rápido esse, depois eu volto. Esse aqui é só usando a PME, que aí quando é PME só pega a renda do trabalho, pegando dados até maio de 2013. 12 meses, tal. A renda, aqui é renda individual, não é renda per capita. Aqui é renda individual, porque eu quero pegar a renda de homens, de mulheres. Se eu pegar o per capita, eu somo a renda do homem com a renda da mulher. Eu não consigo olhar esses diferenciais dentro dos domicílios. Então, o dado é um pouco diferente. Isso aqui é renda individual. Então, pegando, isso aqui é um dado fresquinho. A PME saiu semana passada. Então, a renda média individual pela PME cresceu 3,12%. A renda das mulheres cresceu 4,4%. Logo, a renda dos homens cresceu menos do que 3,12%. cresceu mais ou menos metade da população é homem, metade é mulher, deve ter crescido 2 e pouco. A renda de pretos e pardos, também metade da população mais ou menos, cresceu 5. A renda de analfabetos cresceu 6,33%, isso com dados até maio, em um ano. Então, é mais do mesmo que aconteceu na década toda, com uma taxa menor de crescimento, menos punjança, mas com redução de desigualdade horizontal. A renda de quem mora em domicílios maiores, que são pobres, mais pobres, mais de 6 pessoas, 5%. Quem mora nas periferias, cresceu 5,4%. Nas capitais, cresceu menos do que isso, isso é a média da 3,12%. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que a renda de grupos tradicionalmente excluídos, como negros, analfabetos, moradores de periferia, etc., ela teve um aumento muito maior do que os demais grupos. De 2001 a 2011, a gente tem estudos que detalham isso, só enfatizei a educação, e, no período recente, que talvez seja o que interesse mais a vocês, isso se mantém. Uma menor taxa de crescimento da renda, mas a taxa de crescimento dos grupos excluídos é maior. E, mais uma vez, você pega só a renda do trabalho, só que se você pegar a Bolsa Família, Previdência, vinculado ao salário mínimo, esse efeito tende a ser até maior, a gente não sabe exatamente quanto seria. Então, grupos excluídos estão... Então, isso aqui é tentar entender o que que houve. Esse aqui é comparando as pessoas com as mesmas características que estão escritas aqui, vocês vão ter acesso à apresentação, tem até alguns slides aqui. tem alguns slides aqui, peço desculpa se estão em inglês, mas vocês vão ter acesso em português e inglês, eles estão... não está exatamente igual a essa aqui, mas mais ou menos. Então, isso aqui é comparando pessoas iguais, com o mesmo sexo, mesma educação, mesma cidade, etc., vendo qual foi o efeito do ano. Então, basicamente, eu quero chamar a atenção, em 2013, aí 2013 é dados até maio, 12 meses, bem tratado, não teve aqui no dado controlado a desaceleração, ela precisa se levar em conta que aqui são só cinco meses, você não teve uma desaceleração forte no dado controlado. E aquela tendência de redução do prêmio da educação, isso aqui é pegando a redução do prêmio da educação, quer dizer, como é que eu leio esse dado? É quanto a renda de uma pessoa com 11 anos ou mais de estudo cresceu a mais do que uma pessoa analfabeta. acumuladamente, de 2001 a 2012, cresceu 28% a mais, já controlado, já levando pessoas com a mesma raça, mesmo sexo, mesma região, mora em periferia, etc. Ou seja, reforça a mensagem de que essa queda da desigualdade brasileira, ela continua, e o principal fator é a redução do prêmio de escolaridade. Isso é uma situação muito diferente do que está acontecendo na maioria dos países envolvidos e dos países emergentes, como os BRICS, por exemplo. Em todos os BRICS, não é que a desigualdade está crescendo, ela está crescendo muito, e no Brasil, ela está caindo, e está caindo muito. Então, não é que é igual, é que ela é oposta às tendências. isso até 2013, pegando, vamos dizer, junho de 2012 até maio de 2013, é a última observação, 12 meses, a gente está vendo que esse processo está desacelerando de força de crescimento, mas é o último dado disponível. Tentar entender o que está por trás desse processo, eu vou interpretar aqui, peço desculpas pela tabela complicada, abrindo a renda individual, peço desculpas, está meio apagado, está apagado, está cortado, vocês têm aí, mas eu sei de cabeça, é 3.22 esse dado. Então, basicamente, esse aqui é 2012 a 2013 em relação a 12 meses anteriores, e esse aqui é 2012 a 2013 em relação a 10 anos anteriores, quer dizer, e pegando a variação anual média, será que o que aconteceu no último ano até maio vis-à-vis do ano anterior é muito diferente do que aconteceu nos 10 anos de redução de desigualdade? Não. Esse dado aqui está cortado, quem tem aí, tem aí em mãos, isso aqui é 3.12, 3.22. A diferença é que a gente está tentando explicar o que que, a renda das pessoas está crescendo, cresceu nos 12 últimos meses, 3.2, 12, a renda individual, foi porque as pessoas têm mais emprego, é porque subiu a educação, subiu a jornada de trabalho ou subiu o retorno da educação. Então, é uma pena que esteja pagado, mas eu sei de cabeça esse dado, esse dado aqui do salário-hora é 0,26. ou seja, a diferença é o seguinte, a taxa de crescimento é parecida entre o último ano e os últimos 10 anos, só que no último ano o que está explicando o aumento de renda é o aumento do retorno da educação, é uma espécie de, é sinal de pleno emprego. O salário-hora por ano de estudo das pessoas é o que está puxando a renda, quer dizer, 3,12, 2,2 é aumento de salário. A jornada de trabalho caiu 0,7, que é boa notícia, quer dizer, você tem um aumento de 3,12 com a jornada caindo muito, é melhor porque você tem mais tempo de lazer, o seu salário-hora subiu, subiu mais do que os 13,12 não foram obtidos. Agora, aqui tem um sinal de que a taxa de ocupação não teve um crescimento positivo, enquanto aqui foi mais um caminho do meio no período de 10 anos, foi aumento, tudo impulsionou para cima, menos a jornada de trabalho. No último ano, isso pode ser um sinal de gargalo, o que está puxando é aumento do salário por ano de estudo, salário-hora por ano de estudo, é um sinal de, tem duas medidas de pleno emprego aqui, que podem ser interpretadas como apertamento do mercado de trabalho. Um aumento do salário-hora por ano de estudo, quer dizer, se está faltando mão de obra, o salário sobe, e o outro é que a quantidade de mão de obra empregada não pode aumentar tanto e ela, de fato, caiu um pouquinho aqui, 0,17. Então, são sinais preocupantes em termos de capacidade da gente manter esse crescimento para frente. Embora o crescimento seja parecido, a natureza do crescimento é diferente, os determinantes imediatos da renda do trabalho. Renda de Bolsa Família cresceu tanto quanto vinha crescendo antes, porque é Brasil carinhoso, o governo vem mantendo essa expansão e renda de Previdência também tem crescido por conta dos aumentos do salário mínimo no ano passado e mesmo nesse ano aumento real. Aí o aumento real nesse ano foi menor, mas tentar entender os determinantes, depois a gente pode, isso aqui a gente já viu. Então, entrar no último dado, que é o dado de felicidade. Literatura de felicidade, a gente pode entrar em outros dados subjetivos, eu acho que esses dados subjetivos são muito interessantes, muito importantes numa abordagem econômica, porque em economia normalmente a gente assume que a gente tem um modelo de racionalidade das pessoas, a gente assume uma racionalidade e vai para os dados, rejeitar ou não rejeitar a racionalidade. Então, a gente sai com o modelo de comportamento das pessoas. Dado de felicidade é o inverso, você vai para as pessoas e pergunta como é que está a tua vida, o que você acha, é uma postura que eu acho que é complementar. Então, a gente tem alguns dados que podem ajudar a entender o momento. E uma outra característica, além de serem dados subjetivos, a gente tem dados, além de subjetivos, eles são dados internacionais, então a gente permite comparar o Brasil com outros países. Então, isso aqui é a geografia da felicidade, como é que isso é medido, é uma nota de 0 a 10. Satisfação com a vida, é o Gallup, o Road Pole, ele vai a campo em, hoje, mais de 160 países e faz várias perguntas subjetivas, uma delas é dar uma nota para a sua vida, de sua satisfação com a vida hoje, 0 a 10. Dá uma nota. A gente vê que o Brasil não está tão distante aqui de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, países europeus. Agora, o que o Brasil realmente é forte é na felicidade futura. Você pede para dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a cinco anos. Isso é uma realidade empírica que a gente pegou há uns seis anos atrás, ou cinco anos atrás, e, na verdade, a gente fez essa pesquisa durante sete vezes e todas as sete vezes dê o mesmo resultado, o Brasil é o país com a maior felicidade futura. Se você perguntar, não o Brasil, o brasileiro. Você dá uma nota. O último dado foi um dado de janeiro de 2013. Pelo Galo, janeiro de 2013, uma nota de 0 a 10 do brasileiro em relação a cinco anos à frente, portanto, 2018. 2018 era 8,9. 8,9 foi a nota para tentar entender o momento. Será que o brasileiro está desesperançoso em relação ao futuro? Até agora, não. Até algum sinal, a gente foi a campo com a pesquisa, o IPEF foi a campo com a pesquisa similar, essa pergunta similar, a nota era 8,46, a nota de cinco anos à frente. Então, é um pouco menor do que 8,90, mas 8,90 foi o mais alto de todos os momentos da série. Foi feita essa pesquisa durante sete vezes, começou com 132 países, a última tem 160 países, em todas as sete vezes que a pesquisa foi feita, o Brasil sempre foi o primeiro lugar em satisfação com a vida futura. Não há presente. Há presente, o Brasil é 18º. era 21º em 2006, o lugar mais alto foi em 2009, no meio da crise, o Brasil acho que foi para 10º, 12º lugar, não porque a nota brasileira aumentou, porque a nota da maioria dos países caiu, e agora, agora que eu falo, dados, tem uma onda de dezembro e outra de janeiro de 2013, a de janeiro está melhor, está mais, a média de 2013 está mais forte do que a de 2012, é 8,9, e, então, chamar a atenção para a regularidade empírica, quer dizer, o povo brasileiro, até agora, na média, não tem mostrado, e talvez esse seja um problema, assim, seja alta expectativa em relação ao futuro, pode gerar frustração rápida, isso pode ser uma característica do brasileiro, então, chamar a atenção para esse dado, vou chamar a atenção para um dado, eu acho que esse dado ajuda a entender um pouco a cabeça do brasileiro, as decisões que nós tomamos, etc., não poupamos muito, a nossa taxa de juros é alta, nós não olhamos muito para frente, porque talvez sejamos otimistas em relação ao futuro, ao país do futuro, apelidado de país do futuro, então, essa que seria a foto do brasileiro Profissão Esperança, é um sujeito que acha que Deus é brasileiro e que tudo vai se resolver daqui a ou a chava, não sabemos, a gente vai para campo agora, em julho, para saber de fato onde é que está a cabeça do brasileiro, mas, se quem quiser fazer uma aposta comigo, eu sou capaz de apostar que não perdemos os cinco primeiros lugares no ranking, mas, vamos, agora, qual o problema do Brasil? O problema do Brasil, isso é um dado também que a gente tem mostrado há algum tempo, isso aqui já com a nossa pesquisa aqui do IPEA, quando você pede para o Brasil dar uma nota para a vida dele, a nota é muito mais alta, a escala é a mesma, do que, você pede para dar uma nota para o país daqui a cinco anos, então, a nota, pede para o brasileiro, dar uma nota para o país daqui a cinco anos, a nota é bem mais baixa, é 6,8 a nota, e já era em 2006, 6,8, a média, a felicidade geral da nação esperada para os brasileiros é 6,8, era em 2006, foi a única vez que o Gallup foi a campo, e nós fomos a campo agora em 2013, em abril de 2013, e deu exatamente o 6,8. Agora, a nota que o brasileiro dá para a vida dele, ela é muito mais alta, variou de 8,4 até 8,9. O jovem brasileiro, que é um personagem importante do momento atual, a nota média em 2013, foi 9,1 ou 9,2? 9,1 ou 9,2? Não foi menos do que 9,1, a média, de 0 a 10, em abril de 2013. 8,19. 8,9 é janeiro, a de abril é 8,46. Ela caiu, teve uma queda, mas 8,46 eu não sei se garante o primeiro lugar no ranking, mas é alto. Então, teve uma queda entre janeiro e abril. Ah, sim, são bares um pouco diferentes, mas... Na nossa pesquisa, são 3,800 pessoas, na pesquisa do Gallup, são 2,000 pessoas. 9,1. Então, tem alguns sinais de desaceleração no crescimento no crescimento da renda, como eu falei, na própria felicidade, subjetiva, futura, expectativa, mas é assim, do tipo, éramos o líder mundial, estamos com risco de ficar no segundo lugar, no terceiro lugar, porque a distância é grande em relação a... Ou seja, o brasileiro realmente é diferente nesse aspecto. Então, voltando às recomendações do Stiglitz e 100, quanto cresceu? Quanto cresceu? Primeira, quanto cresceu a renda do brasileiro? Se a gente vai para o PIB, a gente acha que cresceu menos do que as pesquisas domiciliares nos últimos tempos, essa diferença é maior. ainda, e, como eu disse, na maioria dos países não acontece isso, acontece o oposto. Medidas de distribuição, a desigualdade está em queda, seja a desigualdade vertical, gine, alguma coisa, ou a desigualdade entre grupos da sociedade, grupos mais pobres, periferia, negros, analfabetos, esses grupos tiveram um crescimento de renda bem maior do que os demais grupos. estoques de riqueza sustentável, isso é certamente uma pergunta mais difícil. Se a gente for comparar com a China, eles poupam 40% do PIB, isso. Por outro lado, o Brasil, de 2004 a 2010, o desmatamento caiu de 75%, coisa que a China, obviamente, está colhendo frutos mais baixos. Boa parte do crescimento foi renda do trabalho, a educação no Brasil é muito ruim, mas ela tem aumentado a quantidade e a qualidade, acho que isso pode ser um ponto importante para o debate, pegar os dados do PISA, o Brasil é um dos três países, ele é os 54, 67 países em proficiência de educação, em qualidade de educação, mas é um dos três que cresceu mais entre 2000 e 2009. Então, o Brasil está evoluindo desde níveis muito baixos, sustentabilidade é sempre mais difícil, mas medidas subjetivas de bem-estar, o brasileiro acha que ele é feliz, e principalmente no futuro, ele individualmente, mas não a nação. Então, tem uma certa contradição em termos. Como é que todo mundo acha que está acima da média, todo mundo acha que a média está aqui e que eu estou, o que é uma impossibilidade, mas eu acho que reflete a nossa personalidade. Eu acho que o brasileiro é otimista, ele é individualista e temos um problema de coletividade. Eu acho que os grandes problemas brasileiros são problemas coletivos, assim no sentido das nossas jabuticabas, aquelas coisas que só tem no Brasil e que não é jabuticaba, estão ligadas a problemas coletivos. O último slide. Prometo, se a gente pegar a metáfora das décadas, ano 60 e 70, se fosse criar um nome para a década de 60 e 70, foi a década do milagre econômico, ou seja, crescimento, aumento de desigualdade, como a gente viu, como a China está vivendo hoje e com ditadura. Anos 80 foi, mas todos concordam, a década da redemocratização e da instabilidade, também, de estabilidade inflacionária, estabilidade institucional. Terminamos a década de 80 com o nosso recorde de inflação e com o nosso recorde de desigualdade e com eleições diretas para presidente, tudo ao mesmo tempo. Em quatro meses de diferença, tivemos a eleição direta em outubro de 89, o recorde de desigualdade em outubro de 89 e a inflação mais alta em março de 90, de 80% no mês. Então, a gente terminou a década dessa forma, que, de alguma forma, traçou a agenda para as duas décadas seguintes. aqui foi década de 90, no meu entender, foi a década da estabilização, particular com o plano real, você estabilizou a inflação, você gerou um controle da inflação. E, na década passada, conforme eu vim defendendo aqui, foi a década da redução da desigualdade de renda e do emprego formal, que eu falei pouco, mas o fato que, em 2004 e em diante, o emprego formal teve um salto de 70%, a geração líquida de emprego formal a cada ano. Sem nenhuma reforma, etc., deu um salto. Chama a atenção para uma regularidade empírica aqui, que talvez possa ser interessante, para agora, se a gente analisar todos esses pontos de transição aqui que aconteceram, se vocês aceitarem esse aqui, eles sempre aconteceram em anos terminados em quatro. O golpe de 64 foi onde começou o milagre, a redemocratização começou quando o governo perdeu as eleições de 74, para a oposição começou a abertura lenta, gradual e restrita, que atingiu o pico em 84, o ano da direta já, a estabilização foi o pico da estabilização foi em 94, plano real, sem dúvida, foi o momento crucial que a inflação cai. E aqui, a desigualdade vem caindo desde 2001, é verdade, emprego formal desde 2004, mas acho que o surgimento dessa nova classe média é a partir de 2004 e depois do fim desse ano de 2003. Então, aí a pergunta aqui, qual é, se seguirmos nessa, o que vai acontecer em 2014? Uma outra regularidade é o seguinte, sempre antes desse final, a gente teve uma, em 63, o golpe de 64, é uma época de efervescência, de instabilidade, e efervescência, gerou uma mudança. 74 foi uma instabilidade política, política, que falou, o governo perdeu as eleições, em 74. Em 84, foi o movimento direta já, a própria marca direta já, o movimento de rua. Em 2000, em 2003, 2004, que às vezes é o choque do petróleo de 73, perdeu as eleições em 74, acho que a própria eleição do Lula talvez tenha sido esse movimento, no caso, em 2003, 2004. Aí a pergunta é, se a gente seguir dentro dessa mudança, o que veria em 2014? Temos tido alguma instabilidade em 2013, nos últimos dias, etc., muito cedo para dizer qualquer coisa, temos que ver essa coisa, mas será que é a revolução da qualidade da educação e da saúde, conforme alguns cartazes pedem, combate à corrupção, combate ao crime, melhora do meio ambiente, todos esses, qual é a característica desses problemas? Todos eles, desigualdade, democracia, inflação, informalidade, que vai até a década, todos esses problemas que o Brasil, são problemas coletivos, são problemas de relacionamento, não posso dizer que uma pessoa é desigual, posso dizer que ela é pobre ou não é pobre, eu posso dizer, mas não posso dizer que é desigual, é uma característica da relação, assim como informalidade, então, eu acho que no Brasil a gente tem vários problemas de relacionamento, assim, todos os países envolvidos em desenvolvimento têm isso, tem, mas inflação alta como a nossa, nem mesmo a nossa eterna rival nesse campo argentina conseguiu se igualar a gente, desigualdade alta, também somos um ponto fora da curva, nem todos os países em desenvolvimento têm isso, e acho que todos esses problemas que eu estou falando aqui são problemas também de relacionamento, então, seria um pouco, uma, isso está baseado um pouco nessa ideia, quer dizer, o brasileiro é otimista, isso é realmente uma regularidade empírica, alguma coisa, ele dá uma nota, nenhum outro povo dá uma nota tão alta para o futuro, imagina só, sete vezes a pesquisa com pelo menos, vamos dizer, 132 números, o que é, você ganhar na loto, você precisa acertar seis números de 60, aqui, são sete números de 132, a chance disso acontecer aleatoriamente é um sobre 10 a 15, ou seja, é coisa de trilhão, ou seja, não é uma coincidência, é uma coisa que é a cabeça do brasileiro, agora, ao mesmo tempo, o brasileiro, ele dá uma nota alta para a sua vida e dá uma nota baixa para a vida de todos, então, acho que isso pega um pouco essa relação do eu, o hoje, e eu no futuro, eu e o todo, eu e a nação, eu acho que são coisas que são atípicas no Brasil, e aí, eu tenho alguns dados aqui, a gente pode, nas perguntas, etc., tentar, vamos dizer, destrinchar um pouco a cabeça do brasileiro, eu, particularmente, acho que essa é a parte mais interessante, principalmente no momento atual. Muito obrigado, então, fico aqui à disposição para perguntas. Então, vamos abrir para perguntas. Olá, sou Jenny Bardfield, do Sociedade Press. Eu tinha uma pergunta sobre como essa taxa de felicidade afeta os hábitos de consumo dos brasileiros e também de poupança, o fato de eles pensarem que o futuro vai ser melhor para eles pessoalmente, isso muda os hábitos de poupança e de consumo dos brasileiros comparado com outros países na região e também nos outros BRICS, por exemplo. Obrigada. Eu acho, assim, eu sou bastante otimista sobre as condições sociais brasileiras, embora reconheça que estamos num momento, vamos dizer, com muitas incertezas a partir do que a gente tem observado. eu sou otimista em relação à desigualdade de renda, sou otimista em relação à tendência de taxa de juros, até porque a nossa desigualdade e a nossa taxa de juros são muito altas, então elas tendem a ficar mais normais, acho eu. O brasileiro, a expectativa de vida está aumentando do brasileiro, que eu acho que talvez o maior ganho que nós tenhamos, seja, nós temos os idosos e a população mais pobre, isso ajuda a explicar a redução de desigualdade, é beneficiada por programas sociais, do tipo Bolsa Família. O ponto que eu quero fazer é o seguinte, eu acho que tem várias mudanças positivas, juros em queda, incerteza em queda, embora estejamos num momento agora meio turbulento, mas eu acho que é uma tendência geral. agora todos esses motivos me levam a acreditar que a poupança do Brasil não vai aumentar, ela vai cair e o otimismo continua alto, um pouco tal como na fábula da cigarra e da formiga, se você é muito otimista em relação ao futuro, você poupa pouco e de fato a taxa de poupança brasileira é um quarto da taxa de poupança chinesa, que tudo bem é uma das mais altas do mundo, mas então eu não sou otimista sobre a poupança no Brasil, acho que a poupança é um elemento fundamental para você crescer a longo prazo, então, acho que esse otimismo ajuda a explicar por que a taxa de poupança é baixa, por que a taxa de juros no Brasil é muito alta, porque se você não tiver uma taxa de juros muito alta, você desconta o futuro hoje, você quer realizar tudo hoje, então, acho que é uma boa pergunta e não sou otimista, eu até defendo uma estratégia de incentivar o brasileiro, mudança cultural, agora vim há pouco da Coreia, etc., a gente vê que a ética confuciana é uma ética de poupança, é uma ética diferente, tal como a chinesa ou a ética protestante, etc., eu acho que a gente precisava poupar mais e isso é um fator cultural e acho que o nosso otimismo ele joga contra isso. Já está funcionando. Oi, Marcelo Nery, eu sou a Clarice do Globo, Clarice Spitz, eu queria perguntar o seguinte, em relação a essa onda de protestos que a gente tem visto, se cabe uma autocrítica em relação aos últimos dez anos, a gente viu uma redução muito grande da desigualdade, um aumento muito grande da renda, mas será que não faltou alguma coisa? Não faltou? Você mesmo falou na apresentação a educação, não deixou a desejar, o governo não falhou nisso? E posso aproveitar uma outra pergunta? Claro. O momento que a gente está vendo agora é o desfriamento do mercado de trabalho. O que isso aponta para frente? Porque estamos vivendo um momento de inflação alta, renda já caindo e há uma expectativa de alguns economistas de que a desocupação vai aumentar ainda esse ano. O que isso aponta para frente? Perfeito. Quer dizer, eu acho que se alguma coisa que possa explicar o que houve, isso aí é tudo mais, os protestos, etc., eu acho que talvez o Brasil fez demais alguma coisa e não fez de menos. Talvez a desigualdade tenha caído em uma velocidade maior do que a gente, do que seja, vamos dizer, politicamente uma zona de conforto no sentido político. Quer dizer, uma renda dos 10% mais pobres cresceu 91% e os 10% mais ricos cresceu 17%. Talvez a gente tenha feito demais. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de todo esse movimento que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos de redução de desigualdade, mas se a desigualdade era alta é porque o brasileiro tinha uma preferência por desigualdade alta. A gente aceitava nossas instituições, nossos comportamentos nos levavam a ter uma desigualdade alta de uma forma ou de outra. Preferência revelada. Então, acho que talvez não tenha faltado, talvez tenha tido excesso, se você quiser entender na ótica dos protestos. Excesso não no meu ponto de vista. Eu sou estudioso de pobreza e desigualdade. Acho que a desigualdade brasileira é indecente ainda para qualquer padrão, mas talvez tenha caído a uma taxa muito forte. Não acho que, por exemplo, que a desigualdade, o combate à desigualdade é que nem o colesterol. Se você tem o colesterol bom e o colesterol ruim. O que é o colesterol ruim, nesse caso, é quando o combate à desigualdade afeta o crescimento. Então, você perde dinâmica. Se você faz um combate à desigualdade investindo em educação, etc., é um bom combate à desigualdade porque ele gera impactos no curto prazo e gera impactos também no longo prazo, saudável, para o organismo, vamos dizer, social. Mas acho, na minha visão, a fotografia social brasileira, seja educação, seja saúde, qualquer um desses, ela é muito ruim. Agora, ela é bem menos ruim do que era há 10 anos atrás. Eu não acho que a gente tenha avançado pouco. Quer dizer, por exemplo, olhar em qualidade de educação, nós fomos um dos três, dos 67 países, a maior parte, o CDE, etc., a gente está um pouco de penetra no grupo do PISA, que cresceu mais, de um nível muito baixo. É verdade. Mas o fato é que isso não acontecia antes. então eu acho que, quer dizer, aí talvez eu gostaria, aí sim concordo com você, de ver a educação avançar mais, porque eu acho que a educação, como eu disse, estive agora na Coreia, educação alta nunca é demais, uma melhora na educação. Mas acho que a gente fez, acho que hoje em dia a gente tem... Eu acho que, na verdade, a minha interpretação, posso até... A gente tem trabalhado, o IPE tem trabalhado com o Gallup World, pô, a gente contrata, a base de dados, processa, etc. A gente vê que, vamos dizer, a satisfação com a educação na população está caindo. Já é uma coisa que eu tinha percebido em outras pesquisas, Datafolha, Ibope, etc., o que eu acho que é uma qualidade. Quer dizer, o brasileiro, antes, a gente tinha uma educação muito ruim, continua a ter, embora tenha melhorado, e a gente achava que a educação era boa. hoje em dia, a gente já sabe, embora, repito, a educação tenha melhorado quantidades, qualidades, a nossa avaliação de educação tem caído, o que eu acho que... Ou seja, estamos ficando num país normal, aquilo que é ruim a gente olha como uma coisa ruim. A gente avaliava a educação como boa quando ela, na verdade, era ruim. Então, acho que tem tido um aprendizado sobre a qualidade da educação, sobre a satisfação com a educação, a mesma coisa acontece na saúde. E acho também que a importância da... Uma coisa é como você avalia, qual o nível, e outra é isso é importante para mim, acho que os protestos nas ruas, se a gente for tomar eles a valor de face, porque, na verdade, não foram 190 milhões de brasileiros na rua. Então, a gente não sabe, a gente tem que ter pesquisas representativas da população para entender, porque tem um Brasil que, na verdade, o Brasil, como eu vi o gráfico ali, o Brasil nos slides, o país do futuro, na verdade, o Brasil tem sido o país do passado, tem sido o país onde aqueles grupos que tinham sido deixados para trás, negros, nordestinos, pessoal da periferia, etc., esse pessoal teve crescimento fantástico nos últimos anos, muito acima do pessoal da capital, das pessoas com mais educação, etc. Então, o brasileiro tem dado mais importância a questões como educação e saúde, isso os dados representativos mostram, e tem dado uma nota mais baixa a isso, apesar de ter melhoras objetivas, mas, tudo é uma corrida entre aspirações e condições objetivas. Então, vamos dizer, as condições objetivas não acompanharam o ritmo das aspirações. aí eu concordo, mas houve um aumento tanto na quantidade como na qualidade da educação não trivial, agora, acho que poderia ter avançado mais. Eu acho que o mercado de trabalho, como eu mostrei aqui, está dando algum sinal de desaquecimento, embora tenha tido um crescimento bem mais alto do que as contas nacionais sugerem, etc., fazendo agregados comparáveis, esse ganho de renda que houve agora 3%, ganho de renda per capita do trabalho é 3%, já descontando a inflação. Então, é verdade que a inflação teve um recrudescimento, mas esse 3% já é descontando a inflação mais alta. Acho que tem uma coisa que me preocupa, o fato de que todo o aumento de renda gerado no Brasil hoje em dia decorre do aumento mais do salário-hora do retorno da educação e menos do retorno médio da educação, embora, vamos dizer, o retorno na base está aumentando mais do que o retorno no topo, quer dizer, a renda do analfabeto está crescendo mais do que a renda daquele com pelo menos o universitário completo. Então, acho que tem algum sinal de pleno emprego. É difícil precisar pleno emprego, mas quando o teu aumento de renda não é gerado por aumento de ocupação, mas gerado por aumento de salário, é sinal de algum gargalo que a gente esteja enfrentando. E acho que a gente tem que estar muito... Porque o problema da educação é que, para você combater o déficit educacional, demora muito tempo. o Brasil não é um lugar trivial para se analisar nos dias de hoje. Se a gente olhar quais são os segmentos da população brasileira em termos de mercado de trabalho que estão mais prosperando, é o agricultor prosperando no seguinte, aumenta o salário-hora, com redução de quantidade. O agricultor braçal, o peão de obra, a empregada doméstica. Tem sido personagens de matérias que vocês têm feito e de novelas até, enfim, sobre esse tema e, de fato, esse Brasil antigo, esse Brasil meio semi-escravagista, o Brasil do peão de obra, da empregada doméstica, é um país do século XIX. foi o último país do mundo ocidental, aboliu a escravatura, etc., e a gente tem heranças e eu acho que nos últimos dez anos, eu fiz um trabalho recente sobre a questão de etnia, é impressionante as mudanças, não só a mudança na renda, mas na autorreportagem que as pessoas têm, grupos raciais, etc., é impressionante. Então, nesse aspecto de desigualdade, que é o aspecto que eu acho mais fora da curva, o Brasil continua nesse movimento, pelo nome de desigualdade horizontal, na diferença entre média e mediana. Agora, há algum sinal de gargalo, na média, tem algum sinal de gargalo, mas é porque o Brasil sempre viveu com excesso de mão de obra. Essa era a característica, que não é, primeiro, trabalho escravo, depois as ondas de imigração, depois o bônus demográfico. O Brasil vai ter que viver com menos oferta de mão de obra. Isso pressiona o salário para cima. E tem toda essa discussão de imigração. Lá na SAI, nós temos trabalhado num projeto propondo, levantando essa questão de facilitar a imigração, que é 0,3% da população brasileira é de imigrantes, na média mundial é 3%, nos Estados Unidos é 15%, Austrália, Canadá, mais de 20%. Eu acho que o Brasil poderia se beneficiar, eu sei que é sujeito a várias polêmicas, etc., mas eu acho que a gente tem um pouco uma visão de que nós somos um país aberto, somos um país, um caldeirão fervendo, fervente de etnias, aberto à imigração. Não, somos extremamente fechados à imigração, e acho que se fossem os mais abertos, isso beneficiaria no curto prazo e no longo prazo, porque é um atalho que você tem a atrair talentos de fora, isso é um sujeito, a gente viu na discussão sobre médicos, a gente vai estar lançando semana que vem uma pesquisa no IPEA, lá em Brasília, sobre retornos das diferentes profissões, para guiar um pouco esse processo, mas acho que a gente tem um problema no Brasil, que é um problema de pleno emprego, é um bom problema, não deixa de ser um problema, eu prefiro muito mais um problema de pleno emprego do que um problema de desemprego crônico, como nós tivemos durante vários anos, mas é um problema, eu reconheço, isso vai, a gente vai bater com a cabeça no teto, temos que lidar com esse problema, agora entre esse problema e uma crise de desemprego aberta, então o Brasil é difícil de entender, porque, num certo sentido, o comportamento da economia brasileira é meio diferente, no PIB não é tão diferente dos europeus, no mercado de trabalho é completamente diferente dos europeus, mas talvez não do topo da distribuição brasileira, talvez seja parecido com o que acontece na Europa, com essa queda das pessoas muito educadas, tendo um crescimento pequeno de renda ou menor do que as pouco educadas. Então, acho que o Brasil é um país difícil de entender nesse sentido. Oi, bom dia, meu nome é Isabela Vieira, sou repórter da Agência Brasil. Eu queria fazer uma pergunta no sentido dessa sua avaliação, se a gente pode dizer, então, que, de fato, essas pessoas que foram às ruas, que já vem sendo feita uma avaliação por outros pesquisadores e a sua apresentação vai também nesse sentido, são de pessoas que tiveram um ganho de renda, um ganho de trabalho, um ganho de educação nos últimos anos e, agora, além do crescimento da massa do salário, do salário em si, da elevação de classe social, eles buscam, sim, também essa melhora de saúde e educação, como o senhor também colocou. Sua avaliação vai nesse sentido também ou é uma análise ainda precipitada? Não, eu acho que isso pode ser parte, pode ser, no sentido de que acho que é cedo para avaliar, a minha avaliação tem que ser em cima de dados, etc., nós vamos a campo para tentar entender a cabeça do brasileiro, olhando para outros dados, objetivos, etc., eu acho que o Brasil já é, Tom Jobim já dizia que o Brasil não é para amadores, eu acho que nas últimas duas semanas está exigindo um nível, vamos dizer, de profissionalização altamente qualificado, difícil mesmo, então, qualquer coisa agora eu acho que é prematuro, mas, dito isso, porque o Brasil está muito difícil de entender o seguinte, já há 10 anos, 12 anos, qualquer segmento que você olha no Brasil, olhando um segmento de microempreendedores, o que a gente observa? Qualquer coisa que você olha, qualquer dado, você observa o seguinte, aumentou a formalização, aumentou a cooperativação, aumentou o acesso à inclusão, vamos dizer, a cursos técnicos, ou se você olhar para o trabalhador em geral também, tem vários, então aumentou a migração de pessoas que não tinham um atributo produtivo e passaram a ter esse atributo produtivo, esse atributo produtivo, o curso técnico. Só que o maior ganho de renda é para aqueles que não têm curso técnico. Não é assim, a fotografia, se você tiver curso técnico, você ganha muito mais do que quem não tem, mas a variação, esse diferencial caiu. Então, vamos dizer, acho que tem um grupo que ganhou e quer mais, está certo? Mas, talvez esse grupo não seja o que tenha ganhado mais nos últimos anos. Eu acho que, se é verdade, vamos dizer, tem que olhar a distribuição, onde é que as pessoas que estão se manifestando mais fortemente, onde é que elas estão na distribuição de renda? Pode ser, quer dizer, acho que tem dois efeitos possíveis e acho que provavelmente os dois são procedentes. Eu acho que tem um efeito de eu quero mais. Então, pode ser a classe média que tem que ter um pouco também? A classe média é tradicional, é possível, seria muito cedo para falar, mas, por exemplo, o que os meus dados mostram é que a renda na periferia subiu muito mais do que a renda da capital, assim, qualquer região metropolitana brasileira. Então, se a gente souber ou que a renda dos sem educação com baixa educação, que é uma escadinha, aumentou bem mais do que quem tem alta educação. Então, qual o perfil de quem está insatisfeito com o Brasil? Ou mais... É de pessoas mais educadas ou não? Se for pessoas mais educadas, talvez tenham razão para estarem insatisfeitos, porque a renda dessas pessoas não aumentou mesmo, muito. todos aumentaram a renda assim, se você pegar um intervalo longo de tempo, mas talvez quando o seu vizinho aumentou mais, talvez você fale, olha, porque é realmente surpreendente a desigualdade de renda no Brasil, que é por 12 anos consecutivos, como caiu, é surpreendente. se me perguntasse há 12 anos atrás se isso poderia acontecer, eu diria, provavelmente não. Então, talvez seja um pouco de backlash contra a redução de desigualdade, é possível, não estou querendo, sei que isso é um tema delicado, etc., mas eu acho que tem dois pontos, tem as pessoas que ganharam, eu não quero só renda, não quero só comida, eu quero outras coisas e um pouco um efeito, tem que entender quem são essas pessoas. Eu, como estava fora, etc., não tenho isso muito claro de quem são essas pessoas, mas tenho uma suspeita de que não é o, vamos dizer, a mulher negra da periferia, de uma favela na periferia, eu acho que, embora a gente tenha tido uma passeata da Rocinha e Vidigal em direção, mais... É, acho que tem que entender isso, acho que a gente tem que entender isso, e o Brasil, ele não aceita, vamos dizer, uma análise sobre o Brasil tem que ser baseada na realidade, porque, se a gente ficar olhando pelo espelho retrovisor, mesmo esses dados aqui são espelho retrovisor, posso falar, não, foi logo ali, foi em maio, mas já estamos entrando em julho, em junho aconteceu muita coisa, inclusive a cabeça dos brasileiros, etc., mas acho que era fundamental saber quem são essas pessoas, são pessoas que... E saber, eu acredito muito na abordagem, você perguntar para as pessoas numa mostra representativa, e falar, pô, por que você está protestando? Você quer educação e saúde, mas por quê? Acho que isso vai nada como as pessoas dizerem o porquê estão fazendo isso, acho que nada como as próprias pessoas, embora eu acho que seja importante também olhar para dados objetivos. Aqui, Marcelo, meu nome é Vinícius, eu sou repórter do UOL, essas passeatas também discutiram a validade do Brasil receber esses grandes eventos, a Copa do Mundo, tal, eu queria ouvir a opinião do senhor sobre a importância de um evento como esse, se é válido mesmo usar esses grandes eventos, se eles contribuem para o desenvolvimento do país, tal, levando em consideração principalmente esses dados que o senhor apresentou, da inclusão do emprego, tal, e até da felicidade. Sobre a felicidade em si também, alguns estudiosos falam que a Copa do Mundo, a Olimpíada, tal, ela não contribui para o desenvolvimento econômico de certas nações, mas contribuem por um período curto onde as pessoas se sentem mais felizes por receberem esses eventos. Você acha que no Brasil, pelo que o senhor está vendo dessas manifestações, isso pode se inverter, as pessoas ficarem mais insatisfeitas por receberem uma Copa do Mundo? Acho que na Copa das Confederações está acontecendo isso. Não sei. Quer dizer, mais uma vez, é preciso ver a representatividade. tem pessoas manifestando, o número não trivial de pessoas, o número grande de pessoas manifestando e aprovando as manifestações. Então, acho que uma parte importante das pessoas se manifestando contra esses eventos. Eu só acho o seguinte, quer dizer, acho que em alguns países, por exemplo, algumas cidades como Barcelona, como Seul, se beneficiaram. Não é uma panaceia, não é você sediar os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo, você não muda de degrau, você tem despesas, você tem custos. Eu estive também na Grécia, recentemente, discutindo isso, sobre... a Grécia é um contra-exemplo. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado no Brasil é porque muitas vezes a gente... quer dizer, o custo dos eventos a gente já teve, porque foi um compromisso. O Brasil firmou um compromisso de sediar a Copa do Mundo, a Copa das Confederações e as Olimpíadas. Acho que qualquer país, pessoa física ou pessoa jurídica tem que honrar os seus compromissos. Isso tem que ser um princípio. Isso é um compromisso que a nação assumiu. Agora, uma vez que esse compromisso tenha sido assumido, talvez a gente esteja, vamos dizer, perdendo nos benefícios, já tendo incorrido em boa parte dos custos. O que eu acho que talvez tenha uma certa irracionalidade, quer dizer, protestar lá atrás quando a gente ganhou os eventos faria algum sentido. Agora, protestar agora que todos os custos, os estádios estão prontos, etc., eu acho que, assim, do ponto de vista, porque eu sei que essa coisa não é uma coisa meramente, eu acho que, na verdade, a grande força desses eventos não é uma força econômica, eu acho que é uma força, não é o hard power, é o soft power, é o símbolo. Quando você organiza um evento como esse, você se torna conhecido em outras partes do mundo. você muda, você dá um sinal para o resto do mundo. Então, acho que talvez a gente não, isso obviamente é muito circunstancial, porque a gente está falando do menor dos eventos, está falando da Copa das Confederações, o que é surpreendente com todas essas manifestações, com o Brasil ganhando todos os jogos. Eu acho que ele está colocando em xeque uma visão que eu tinha do Brasil, etc. O país do futebol, na verdade, não é tanto o país do futebol quanto eu pensava, talvez. Mas eu acho que, quer dizer, tem um cálculo econômico, o cálculo econômico não diz claramente que os benefícios são muito maiores do que os custos, mas o ponto é que talvez a gente esteja diminuindo os nossos benefícios em relação aos jogos, tem outros benefícios, talvez, ao feridos desses protestos, etc. Mas eu estava fora, estive na Coreia, tudo, em eventos internacionais, e o Brasil é difícil. Você está fora, principalmente, estando no governo, e as pessoas, ah, o Brasil, a Grécia parecia um abraço de afogado, falaram, vocês são iguais a gente, estamos aqui. Eu falei, não, alto lá. não é diferente. O Brasil, olha aqui, vocês estão com 27% de desemprego, o Brasil tem 5% de desemprego. É diferente, entendeu? Mas eu acho que, de um ponto de vista externo, a gente perdeu alguma coisa nisso, acho que nem tudo, mas reconheço que podemos estar ganhando em outras frentes, não estou querendo resumir a isso, mas eu acho que a gente está perdendo alguns benefícios e ganhando e já tendo encorrido nos custos, e os custos têm que ser honrados, não tem jeito nesse negócio. Você assume o compromisso de organizar um evento, você tem que cumprir, senão você não é um país sério, você não é um país, e o problema do Brasil sempre foi esse. Já diziam que De Gaulle dizia isso, que o Brasil não é um país sério, tudo está na hora de dizer que a gente protesta, a gente faz, etc., mas a gente cumpre os nossos compromissos. Obviamente, é um caminho do meio difícil, mas eu acho também que essas coisas às vezes acham o seu rumo, porque também é difícil, porque também as imagens que passam nas TVs lá fora é a imagem do fogo, é isso que você vê desde fora, que assusta as pessoas, mas a gente sabe que aquilo lá são poucas pessoas que são os desordeiros, mas em termos de imagem, então, enfim, não é uma situação simples, não, eu acho que... e acho que está muito cedo, a coisa está muito quente, é o primeiro dos eventos e acho também que é um mundo novo, esse mundo de redes sociais, esse mundo de desigualdade, esse Brasil com desigualdade menor, tudo, é um Brasil novo, o Brasil não era assim há dez anos atrás, e talvez a gente esteja adaptando a essa nova realidade, talvez os eventos sejam uma janela de oportunidade para se protestar e ter visibilidade em relação aos protestos. Oi, Marcelo, Joshua Goodman, da Bloomberg. Essa queda de pobreza, avanço social da última década, não só no Brasil, senão em muitos mercados emergentes, América Latina, tudo, coincidiu com um momento bem especial na economia mundial, de alto preço de commodities e grande abundância na liquidez dos mercados financeiros. Agora, parece que essa época está acabando, inclusive, a presidenta Dilma falou um pouco disso na sua fala da sexta-feira. E tem muitos economistas que acham que há próximos cinco anos para mercados emergentes vai ser difícil, crescimento menor, mais déficits para gastar menos. Bom, como faz atender essa demanda cada vez maior da classe média ascendente numa economia mundial onde vai ter mais pressão sobre gasto e menos crescimento? É uma receita para ter mais protestas, mais frustrações, como falou na sua fala? Podemos ver mais assim, do mesmo, aqui no Brasil, outros mercados emergentes? A grande vantagem do Brasil, que o Brasil, os mercados são difíceis de decifrar, são estáveis, etc., é que a gente tem um mercado importante, que é o mercado eleitoral. O mercado eleitoral, numa democracia, ele dá direções, ele, de fato, ele dá direções, então, acho que é um mecanismo onde a opinião da maioria leva, e, obviamente, há direções escolhidas, soberanas. Acho que a gente, o Brasil, tem uma vantagem de ter um mercado interno grande, nessa situação que você descreveu, mais isso não é suficiente. Acho que a gente precisa, como eu disse, acho que a gente devia estar pensando em ações mais estruturais, fazendo mais, desde a educação, qualidade de educação, acho que a gente avançou muito nisso, já sabe, a cada dois anos, qual é a qualidade de cada escola pública brasileira, as pessoas fazem a prova Brasil, tem o IDEB, tem meta, etc. Agora, a ideia do recurso do pré-sal para a educação, tem recurso, a gente sabe onde a gente está, com ruim a educação, a gente sabe onde a gente quer chegar, etc. Então, acho que a gente tem que ver essas agendas estruturais para que o boom de commodities, no caso, petróleo, etc., não seja alguma coisa transitória. Mas eu acho que... o que eu acho é o seguinte, a gente tem uma grande dificuldade do Brasil em olhar para a média brasileira, que eu acho que a maioria de nós, economistas, fazemos, é olhar para a média do brasileiro, que é o que todos fazem, mundo afora, olhar para a média, só que a média do Brasil, em si, reflete muito pouco o que está acontecendo na população, como um todo, porque tem muita desigualdade, e mais do que se a desigualdade está caindo, está mudando fortemente. Então, a taxa de crescimento na base é diferente da taxa de crescimento do topo. Então, acho que, assim, só um cuidado para análise dos... Você tem uma situação de um país que 90% da população ainda está crescendo e 10% ainda não está crescendo muito, vamos dizer, do ponto de vista de bem-estar social, talvez faça sentido, porque também o Brasil é um país com muita desigualdade. A desigualdade alta tem impacto, talvez a redução de desigualdade tenha como... Pode ter tido, isso é uma hipótese que tem que ser estudada, pode ter tido algum papel nesse processo, no sentido que você tem um pouco o efeito comparação, o efeito keep up with João da Silva, se tornou mais difícil. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado, olhar para a média no Brasil, eu acho que é alguma coisa complicada. Agora, a gente tem que olhar mais no longo prazo, talvez ser menos otimista em relação ao futuro e tal como na fábula da cigarra e da formiga, ser talvez mais formiga do que cigarro. Vamos abrir ainda para mais uma pergunta. Por favor. Boa tarde, Alessandra Saraiva do Valor Econômico. Professor, eu estou com uma dúvida, tenho duas perguntas. A primeira é que o senhor fez um grande retrospecto em relação a todos os avanços que o Brasil fez na última década e com reflexo também no ano de 2013. e o senhor, respondendo as perguntas dos meus colegas, também mencionou que talvez a origem dos protestos seja mais um conflito de aspirações do que, na verdade, uma demanda em prol de algum projeto específico. A minha primeira pergunta é, eu posso entender isso que o senhor entende que os manifestantes não têm um real motivo para efetuarem os seus protestos nas ruas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte, hoje saiu o relatório de inflação do BC que apontou uma revisão para baixo no PIB de 2013 de 3,1 para 2,7. E, ao mesmo tempo, os senhores do IPEA divulgaram a carta do Conjuntura, número 19, que apontaram, classificaram o cenário inflacionário como disseminado e também com pouco espaço para descompressão até o final do ano. Tendo em vista esses dois fatores, eu também posso concluir que o governo também não estaria tão otimista em relação à condução econômica, pelo menos em relação a 2013 no curto prazo? Qual é a sua primeira pergunta? Desculpa, só perdi. Perdão, na sua avaliação, o senhor acha que os manifestantes não têm justificativa real para estarem nas ruas para fazerem seus protestos, tendo em vista todos os avanços conquistados até agora? Não, nunca diria isso. Acho que cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, de fazer o que faz, e acho que as pessoas estão numa democracia, acho que as pessoas não são, as pessoas se manifestam, porque tentei buscar uma racionalidade possível para isso, dado os dados que eu mostrei aqui. Os dados que eu mostrei aqui são de redução de desigualdade, que continua, um crescimento razoável, aspirações com a vida relativamente forte, assim, que é completamente diferente, vamos dizer, do caso grego. O Brasil está muito... Tem alguns outros países da América Latina que vivem, talvez, um momento parecido, assim, a América Latina, com redução de desigualdade, etc. Tem alguma... Tem alguma semelhante, são lugares com muita desigualdade, em queda. mas eu acho que a sociedade brasileira, os dados mostram, eles têm se tornado uma sociedade menos polarizada e, normalmente, polarização é sinal, gera conflito. Então, a gente está falando de algum tipo de conflito, de manifestação com menos polarização. Não é o exemplo, vamos dizer, clássico que a gente buscaria, uma sociedade onde há desigualdade, quer dizer, por que as pessoas ocuparam Wall Street? Foi por causa da desigualdade, não a desigualdade do mundo, porque a desigualdade do mundo está caindo, por causa da Índia e da China, que está crescendo, mas a desigualdade em dois terços dos países do mundo está aumentando. Então, eu acho que aqui no Brasil, acho que o Brasil está diferente do ocupem, as pessoas protestarem Wall Street por causa do aumento da desigualdade por causa do desemprego. Eu acho que no Brasil é um... o emprego... Pode ser prospectivo, tudo bem, a gente não sabe, mas eu não diria nunca que as pessoas estão... Mas eu não tenho razões para protestar. Agora, o que eu acho que é importante é ver, e eu acho que a melhor pesquisa de campo é a pesquisa eleitoral. Eu acho que aquele apertar o dedo da urna, ela é... O problema é que ela demora a acontecer, mas a gente vai ter uma ideia do que os brasileiros querem, etc. Mas eu acho que é uma questão de representatividade. Eu quero saber exatamente... Eu acho que pessoas que estão na parte superior da distribuição, vamos dizer, o lado belga da Belíndia, talvez tenham razões para não estarem tão satisfeitos. a maioria dos economistas, de nós economistas, estamos lá do belga, da Belíndia. Então, talvez, a nossa visão, a partir do nosso entorno e a partir dos dados que a gente olha que dá muito peso a quem tem mais renda, que a média... Quanto maior a sua renda, maior o seu peso no cálculo da média, ela possa induzir esse tipo de comportamento que eu não acho que seja ilusório, não. Acho que é um comportamento real. As pessoas, sentem de um lado o que está acontecendo com a sua vida. Agora, acho que a gente precisa de duas coisas para entender isso. Dois elementos podem ser importantes para ajudar a entender. De um lado, essa comparação de quem está no topo, quem está no meio, quem está na base. Se a gente está olhando para os nossos vizinhos, porque também aqui no Brasil a gente tem uma tendência forte a se comparar no mundo globalizado lá com... Quer dizer, talvez o Brasil esteja meio espremido entre os Jones americanos e o Silva brasileiro. O sujeito está em um determinado trecho da distribuição, e ele fala, poxa, o sujeito que era pobre, a renda dele está crescendo, eu estou ficando para trás. Vários trabalhos na literatura, busca, não tem um trabalho empírico que eu possa dizer esse é o efeito, mas acho que é uma racionalidade. e a outra é o efeito aspiração. A aspiração é a aspiração. E, como eu disse, acho que o fato do brasileiro querer mais educação e saúde, eu leio como um dado muito bom. Acho que isso é sinal de que a gente está querendo coisas que vão ser importantes para a gente agora e depois. Então, acho que não acho que seja nenhuma irracionalidade. O desafio é entender a racionalidade das pessoas, tentar entender o que leva as pessoas a protestar. Mas alguma justificativa tem, e acho que essas podem ser algumas delas, mas é muito cedo para adiantar isso. Obrigado, ministro. Eu quero agradecer a todos. Quer concluir ainda essa segunda parte? Por favor. Qual é a segunda? Desculpe, porque duas perguntas não funcionaram. A segunda pergunta é se o senhor considera que, tendo em vista as revisões que o relatório de inflação do BC mostrou hoje, do PIB para baixo, de 3,1 para 2,7, e, ao mesmo tempo, a própria avaliação do IPEA de que há pouco espaço para a descompressão da inflação até o final do ano? O senhor considera que o governo está menos otimista em relação à condução da economia? Eu acho que estou menos otimista, dada a instabilidade, com certeza, menos a instabilidade inflacionária, não acho que ela seja, acho que ela é muito séria, mas a gente está falando de uma instabilidade de outra ordem, que eu acho que a gente tem observado, e acho que a instabilidade tem também os seus aspectos positivos, mais demanda por educação, por saúde, eu não estou falando como governo, estou falando como brasileiro, acho que é ótimo, demanda por mais educação, se isso levar, de fato, a uma melhora da educação e da saúde, eu acho que isso é muito bom. Agora, acho que a situação internacional, concordo com a colocação do Joshua aqui sobre o quadro internacional, o quadro brasileiro, acho que é um quadro, como os meus dados mostraram, o mercado de trabalho está desacelerando, mas acho que ainda tem um desempenho razoável em termos de crescimento, em termos de redução de desigualdade, que para mim são componentes importantes. Agora, de fato, uma revisão para baixo, eu prefiro que o PIB cresça 3,1 do que 2,7, eu prefiro uma inflação de 5 do que uma inflação de 7. Prefiro, acho que vocês também. Agora, não acho que... Acho que a situação brasileira e a situação dos brasileiros, eu acho que é uma situação... Na avaliação dos próprios, eu acho que é uma situação boa. Assim, não acho que tem uma tragédia, não é uma tragédia grega acontecendo, nem uma tragédia brasileira acontecendo. Pelo contrário, vejo com otimismo, acho que a gente tem que avançar. Acho que, às vezes, tem como eu tentei mostrar nessas mudanças, etc., principalmente quando você... Eu nunca tinha tentado isso, quando você tem um movimento de rua, quando você tem a sociedade mobilizada, como tivemos direta já, como tivemos... A sociedade muda. Então, acho que a sociedade brasileira está com sede de mudança e acho que cabe ao governo, às pessoas, aos políticos, aos dirigentes, etc., tentar fazer essa leitura e ver qual o rumo que a coisa vai, qual o melhor rumo para conduzir o país. mas acho que são sinais de desaquecimento, sem dúvida, de piora, mas não acho que seja 3,1 para 2,7. Só acho que a gente tem que tomar muito cuidado para falar, não, não, mas olha a Grécia ali, a Grécia ou outros países, a Grécia está com, sei lá, o salário real na Grécia caiu 50% depois de seis anos. Então, acho que é só que, talvez aqui no Brasil, mais do que otimistas, como os dados mostram, talvez nós sejamos um pouco ciclotímicos. Isso, acho que a gente não... Excessos para cima como para baixo, acho que talvez não sejam tão produtivos. Você conversar com os analistas lá de fora, etc., a economia brasileira é uma economia diversificada, etc., eu acho que a gente consegue dar a volta em cima dos problemas e eu acho que, como eu disse, os problemas que a gente tem são problemas, até certo ponto, positivos. Desemprego, acho que é um grande problema, mas eu acho que é um problema melhor do que o de desemprego. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço a todos pela participação. Mais uma vez. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro, entrevista coletiva sobre o crescimento do Brasil e o impacto das políticas públicas para o combate à pobreza e a redução da desigualdade social. Segundo o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Nery, a pobreza caiu 57,8% entre 2004 e 2011. As principais causas foram o aumento da renda da população e a queda da desigualdade. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto